Boas volta, sejam todos muito bem-vindos ao After Show, desta vez o cenário é bem diferente daquilo que tivemos na última vez. Depois da cozinha pensei em regressar ao quarto, porque é lá onde estou naturalmente muito mais confortável, onde é que estou muito mais... É lá, sem dúvida, o cenário do After Show, mas o porquê de estar aqui a gravar na sala? Explicação rápida, curta. Acabei de assistir ao Monday Night Raw e ao Zemeckton Live, aqui na televisão, sossegado, tranquilo, com o portátil aqui ao meu lado para me guiar no Wrestling BT e o telemóvel tinha bateria suficiente para gravar, sim, porque não sei se já vos tinha dito, mas o meu iPhone é o meu meio de trabalho, neste caso, é o meu meio para gravar. Portanto, é pá. Tenho luz fixe para gravar, a luz também do portátil, pá. Condições favoráveis. Reuni aqui uma série de condições para gravar um After Show na sala. Ora, pois bem, sim, o meu quarto já está preparado, já está tudo em ordem. Na próxima semana voltarei à normalidade, ao meu quarto. Fiquem descansados. Antes de mais, fico também, quero-vos agradecer imenso por termos atingido a marca de 250 visualizações no último After Show. É importante dizer-vos isto rápido. Eu não faço isto pelas visualizações. Nunca fiz isto pelas visualizações. Nunca fiz isto para ser sequer um youtuber ou o que quer que seja. Eu não. Eu faço isto por puro entretenimento. Portanto, faço isto porque acho que é importante, no país em que estamos, fazer crescer o wrestling e expandir muito mais o tema wrestling. De facto, eu só me foco na WWE porque é, digamos, a única empresa do wrestling que eu acompanho desde sempre. Portanto, é mesmo pôr entretenimento, criar debate com vocês, trocarmos opiniões, vocês criticarem, elogiarem. É pá, é dar simplesmente a minha opinião sobre a atualidade da WWE. Por isso é que vamos começar já já a falar sobre o Monday Night Raw desta semana. Se vocês me perguntassem, se me dissessem, Tiago, define o Monday Night Raw numa palavra. Eu diria, sem hesitar, Strowman. Acho que pode ser considerado o homem da noite, sem dúvida. Iniciou o show e acabou o show. Iniciou o show em que metade da arena aplaudiu. Strowman, metade assobiou. Metade agradeceu o facto de ele ter feito aquele ataque brutal em que mandou para o estaleiro Roman Reigns. Metade, provavelmente crianças e mulheres, não gostaram. E daí assobiaram-no porque, de facto, Strowman é um heel. Até que ele foi interrompido por Kurt Angle que fez um anúncio. Anunciou a Roman Reigns, Strowman e Strowman para o payback. Era um combate ao qual eu não gostava 100% com certeza que fosse realizar. Primeiro porque, depois daquele ataque de Roman Reigns, é importante a WWE vender o ataque do Strowman. Aquele ataque de Strowman em Roman Reigns na semana passada era importante para a WWE, a partir desta semana, começar a vender esse ataque. Esse ataque foi, de facto, está a ser, de facto, vendido. Primeiro porque Roman Reigns não apareceu neste Monday Night Raw. Portanto, só por si só, já é importante. Depois, outro fator que não levou a Roman Reigns estar presente foi a morte do seu irmão, que nós aqui... Eu, nós aqui não. Eu mando os meus pésamos a Roman Reigns e toda a família. Como sabemos, faleceu o irmão mais velho de Roman Reigns e, de facto, não está de ser, de facto, uma semana fácil para Reigns, depois daquele ataque brutal que teve consequências físicas, acredito. Agora, agora, a morte do irmão mais velho foi, de facto, mal. Eu acho que Roman Reigns apenas aparece na noite do payback. Até porque, até lá, o payback é dia 30. Estamos a 21. Portanto, só falta uma Monday Night Raw para o payback. Eu não punha Roman Reigns no Monday Night Raw. Criava, guardava Roman Reigns só para o payback. Ponto. Strowman, como eu estava a falar, acabou o show com um combate com Big Show, pelo meio. Ele desafiou Kurt Angle porque Kurt Angle, no início, fez então o anúncio do combate de Reigns e Strowman no payback, mas afirmou perante Strowman que ele iria ter a noite de folga. Isto não caiu bem sobre Strowman e passou. Há vários momentos no Monday Night Raw em que ele nos bastidores atacou Goldust, Arthrude e Calixto. Aquelas superstars que estão nos bastidores que só servem para isso mesmo. Até que ele é confrontado por Big Show nos bastidores depois do ataque de Strowman em Calixto. Isto originou num combate que foi o main event do show. Ora, muito bem. O combate não há grande história. A história do combate é o seu desfecho. Em que, nas cordas em que Strowman ia aplicar um suplex em Strowman, em Big Show, é que ele tornou-se uma espécie de super-hiper-mega-suplex que fez com que destruísse o ringue. O que é que há de realizar sobre isto? É que Strowman sai. Não sai vitorioso porque foi um no contest. Ninguém venceu. Strowman sai por cima porque conseguiu levantar-se e conseguiu erguer-se. Enquanto que Big Show ficou simplesmente KO. O cômico disto foi a queda do árbitro. E não sei se vocês já reviram, já repararam, mas se depois de me estarem a ouvir... E para quem não viu, vá ver, por favor, as repetições. É extremamente cômico e é mesmo engraçado a queda do árbitro. Eu já vi várias vezes e é... Ele já está mesmo ao lado das cordas porque ele sabe que é naquele momento que aquilo vai acontecer. Mas ele mesmo assim não está preparado para a queda e é épica. É awesome aquela queda. Depois, pelo meio que tivemos vários segmentos, um deles é extremamente importante. Na divisão feminina, a Alexa Bliss, que é a nova contratação do Monday Night Raw. Depois daquela espécie de draft, que agora chama-se Superstars Shake-Up. Who cares? É a mesma merda. Ora, a Alexa Bliss não sou o primeiro combate no Monday Night Raw. É num Fatal 4-Way Match contra outras 3 lutadoras, em que era a Sasha, a Nia Jax e a Mickie James. E a vencedora iria ser a number one contender ao título da Raw Women's Championship de Bayley para um combate no Payback. Pois bem, a Alexa Bliss venceu. Aproveitou muito bem o facto de Nia Jax aplicar o seu finisher em Sasha Banks. Conseguiu fazer um dropkick em Nia Jax para atirá-la para fora do ringue e fazer o pin em Sasha. A minha previsão era ver Alexa Bliss ou Sasha, mas como estamos indo a Abril e prevê-se, segundo notícias e rumores, prevê-se Sasha Banks com Bayley e o tal Hill Turn de Sasha Banks para Agosto, para a altura do SummerSlam. Ou seja, o próximo grande pay-per-view da WWE. Até lá teremos o Payback, o Ex-Gem Roles, o Backlash, o Monday Night, o Monday Night, exato, o Money in the Bank, mas o grande, grande pay-per-view, o próximo grande pay-per-view é, sem dúvida, o SummerSlam. A number one contender, então, é Alexa Bliss. É bem, eu já gostava da Bliss no SmackDown, ela foi duas vezes campeã, agora vai ter uma oportunidade pelo título. Eu não vejo ela já campeã. Acho que isto é importante para a Bayley assumir o seu estatuto de campeã. Depois daquela feud com Charlotte, na Road to WrestleMania, e na WrestleMania ela teve a sua habilidade com Sasha Banks, com Nia Jax e também Charlotte. Agora é importante ela, o pós-WrestleMania, manter o título, porque Alexa Bliss vai ter tempo suficiente para ir atrás do título. Sasha Banks, por si só, vai ter, vai criar uma feud com o Mickie James, porque com o Nia Jax não faria sentido outra vez. Outra situação de realçar é o facto de Samuel Joe vencer pela milésima vez Chris Jericho. Finn Balor teve um combate com o Kurt Hawkins, que só para passar o tempo, só para ganhar a noite, porque ele está à espera do Bray Wyatt, que vai ter então o seu combate, pelo título ou não, contra o Randy Orton no payback. Portanto, o pós-payback, a Money Night Raw, o pós-payback vai ser interessante, porque vai ser então o iniciar da storyline à série entre Balor e Bray Wyatt. Relativamente ao Monday Night Raw, não há muito mais a dizer. Tivemos aquele segmento também do Miss TV, em que o convidado foi Dean Ambrose, eu já o disse aqui, que esse combate, esses dois vai dar em combate no payback pelo título intercontinental, e não me espantaria que Demise vencesse o título intercontinental no payback. Virando a página para o Smackdown Live, foi o Smackdown Live interessante, porque teve, e vou começar por aqui. Acabamos o Smackdown Live com dois number one contenders aos principais títulos da marca azul. Jinder Mahal venceu um six-pack challenge para number one contender ao título da WWE Championship de Randy Orton. Ou seja, a sério, eu vou ser sincero, eu acabei de ver o Monday Night Raw e o Smackdown Live, hoje é quinta, vocês vão ver isto sexta, ou seja, eu estive a gravar isto ontem, neste caso hoje. E eu já sabia que o Jinder Mahal já tinha vencido. Só que eu nunca quis, de facto, acreditar, até a ver com os meus próprios olhos. Não consegui arranjar uma explicação. Já me informei, nos devidos meios. As explicações que eu vi são tão ridículas como ter visto um Sina com a namorada contra o The Miz e Mulher na Wrestlemania. Epá, mas depois eu penso. É assim. Se o James Ellsworth teve o seu momento de fama ao vencer o AJ Styles por três vezes, dar uma oportunidade ao Jinder Mahal por um combate pelo título da WWE não é nada especial. Não sei se ouviram a palavra AJ Styles. Ele perdeu três vezes contra o Ellsworth. Portanto, uma oportunidade pelo título ao Mahal, ao Mahal, ao Jinder, não é nada especial. Epá, mas eu não consigo compreender. E como não consigo compreender, há aqui vários lutadores que eu não sei o seu futuro. E aqui há pelo menos dois lutadores que eu encaixava bem pelo título da WWE. Mas sei que um deles não era tão provável, porque de certeza que ele mais cedo ou mais tarde vai voltar a rivalizar com o seu melhor amigo, ou o AE's melhor amigo, pelo título dos Estados Unidos, e estou a falar de Sami Zayn. Eu vi a Sami Zayn, com muitos bons olhos, a number one container. Sem dúvida que via, porque era de facto uma aposta à série de Sami Zayn, coisa que tarda em acontecer. O mesmo que acontece com o César, que esqueci-me de referir que ele teve mais um grande combate no Monday Night Raw contra Jeff Hardy. E eu só espero que os Hardy Boys mantenham os seus títulos no payback de Tag Team Champions, e vão manter. Para que o César e o Seymans se separem de vez, para que possamos ter finalmente o César a soldo e a ser devidamente apostado. Coisa que tarda também em acontecer com Sami Zayn. Eu nestes seis lutadores apenas via Sami Zayn e Luke Harper como vencedores. Eu vi o Eric Rowan com mais possibilidades do que com o Ginder Mahal. Agora falando mesmo muito a sério, que é coisa que é difícil para mim falar. Principalmente perante isto. Mas, eu não sei muito o que dizer sobre o Ginder Mahal, sinceramente. Só vejo, a única explicação que eu vejo é o facto dele agora, como tem aquele corpo, como está repleto de esteroides, pronto. Está a ter uma oportunidade. Porque ele antes, como tinha excesso de massa, gordura no corpo, pronto. Era... Não passava de um gold dust nos bastidores. Agora que o homem manda esteroides de uma forma extensa e excessiva, pronto. Pá, não há como não levar para a brincadeira o facto do Ginder Mahal ter vencido este combate. E o vi a Luke Harper com bons olhos. Com ainda melhores olhos do que o Sami Zayn. Porque acho que o Sami Zayn tem que passar pela parte de ter uma feud contra o Kevin Owens. Mas, mais uma vez, pelo título dos Estados Unidos, e acho que mais cedo ou mais tarde vão voltar a ter, porque não é lá o lugar de AJ Styles. E toda a gente sabe isso. E o Luke Harper eu via, porque na Road to WrestleMania, ele... ele teve muito bem. Ele teve muito bem. Ele esteve várias vezes em combate de tag team com Randy Orton. E viu-se uma aproximação de Harper com o público muito, muito boa. E isso podia ser uma peça-chave para Harper vencer este combate. Aposto em Ginder Mahal. Assim, eu acho que a reação do público à vitória do Ginder Mahal é... descreve tudo. Diz tudo. Portanto, até quando a Renee Young vai entrevistá-lo no final do combate, a reação do público é... sem tirar, nem vou prolongar muito mais com isto. Charlotte Flair venceu a Women's... a SmackDown Women's Champion Naomi e com isto tornou-se a number one contender ao título de Naomi. e já no próximo SmackDown Live vão-se confrontar-se pelo título. Ora... Eu espero que Naomi vença. Porque é importante a Naomi assegurar o título pós-WrestleMania. Porque o Road to WrestleMania de Naomi é estrondoso. Ela vence o título. Alexa Bliss, quando ninguém esperava. lesiona-se. Aparece no último SmackDown Live antes da WrestleMania. Recupera o título na WrestleMania. Na sua cidade natal. E como vimos neste SmackDown Live, o público está com Naomi. Claro que Charlotte Flair é Charlotte, mas... nesta altura do campeonato, com a contratação de Charlotte, sabemos quem é a Charlotte, sabemos o seu caminho no Monday Night Raw. Ela vai chegar ao SmackDown Live e eu aqui disse que ela vai, de facto, dominar a divisão. Mas, mesmo assim, Naomi ter o público com ela é extremamente importante. Com isto, na sua primeira defesa do título, acho que seria importante Naomi manter. porque tem de haver muito mais competitividade. Porque tem de dar oportunidade, de facto, a Carmela. Eu não vou falar sobre Natália. Temos agora a Tamina. A Carmela tem de ser renovada. Aquela imagem com o Ellsworth é ridícula. Vê-se mesmo que não sabem o que vão fazer mais com o Ellsworth, porque aquela campanha já está a ficar escutada e juntaram-no com a Carmela. Rídico. A Charlotte vai acabar por ser campeã, mas isso é claro, é notório. Não espera que seja já, porque isso vai ser, de facto, mau para a Naomi, porque, de facto, vão dar-nos a sensação que só deram o título a Naomi porque o Wrestleman era na sua cidade natal. Ponto. Ora, o United States Champion Kevin Owens, que é o nosso Face of America, fez um Open Challenge contra Gary Gandy. Quem liga vencer, não há história, mas é, de facto, interessante ver esta dignação em Kevin Owens como Face of America. É, de facto, interessante. Assim como, para acabar, fala-se que o combate de Randy Orton e Brie Wyatt no Payback será com aquela estipulação de House of Horrors Match, ou seja, pela primeira vez vamos ver uma cena dessas, de um House of Horrors Match. Não se faça-me de uma ideia o que é que vai sair dali. O que se consta é que não vai estar o título da WWE em jogo. Portanto, não percebo, de facto, qual é a ideia. Ou seja, o Brie Wyatt perde o título na Wrestlemania e não tem direito ao Ray Match pelo título, porque vai ter um combate contra o Randy Orton num House of Horrors Match, sem o título em jogo. todos nós já sabemos que o Randy Orton vai manter o título, até porque ele já tem o combate anunciado para o Backlash contra o Jinder Mahal. Agora, não colocarem o título é ainda mais ridículo. Não sei, digo eu. Meus amigos, espero que tenham gostado. Nós já temos combates anunciados para o Payback, como Kevin Owens e corrigeram pelo título dos Estados Unidos. Randy Orton e Brie Wyatt nessa espécie de combate chamado House of Horrors Match. Temos o Royal Attack Team Champions da Hardy Boys contra Cesar Wichamas. Temos o Cruiserweight Champion Naval que vai defender o título contra Austin Harris. Seth freaking Rawlins contra Samoa Joe. Roman Reigns contra Strowman. Alexa Bliss contra a campeã Bayley. Portanto, vai ser anunciado brevemente o Intercontinental Championship entre o campeão de Inembrus contra The Miz. E agradeço muito a vossa presença. Espero que tenham gostado. No próximo After Show vou e deixo aqui a minha promessa que vou voltar ao meu habitat natural, ao meu cenário de origem. Vou voltar ao meu quarto, a minha secretária, a minha cadeira com a minha parede branca por trás. Espero que tenham gostado. coloquem gosto, comentem porque a vossa opinião é extremamente importante, quer para mim, quer para o canal e subscrevam o canal para sermos muitos mais no canal Smartdown. Muito obrigado pela vossa presença, Tiago Tavares com vocês. Vejo-vos na próxima semana. Obrigado.